Tudo, 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 pode acontecer O dia vai, a noite vem Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu na boca se alguém diz te amo E uma esperança cresce junto com a madrugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu na boca se alguém diz te amo E uma esperança cresce junto